Olá, amigos do meu canal no YouTube! Eu sou o professor Demóclis Rocha e, neste vídeo, apresentarei a resolução de alguns problemas usando o Teorema de Pitágoras. Se você apoia esta iniciativa, já deixe o seu like. Se quiser ficar sabendo sempre que a gente lançar um novo vídeo por aqui, inscreva-se no canal e acione o sininho das notificações. Vamos lá! Neste primeiro caso, temos aqui um triângulo ABC e nós desejamos determinar a medida desconhecida que está aqui indicada pela letra X. Percebemos que este é um triângulo retângulo por causa da presença do ângulo de 90 graus. Com base nisso, nós podemos dizer que o lado oposto ao ângulo de 90 graus, que neste caso é o lado BC, cuja medida é 25 centímetros, corresponde à hipotenusa. É sempre assim. No triângulo retângulo, o lado oposto ao ângulo de 90 graus corresponde à hipotenusa. Os outros dois lados, os lados menores, são os catetos. E daí, professor? Bom, de acordo com o Teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Professor, não entendi foi nada. Calma, você vai entender. Neste caso, a hipotenusa mede 25 centímetros. Então, eu posso escrever aqui, 25 ao quadrado é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Em centímetros, neste caso, a hipotenusa mede 25 e os catetos medem x e 24. Então, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Com base nisso, isto é, com base no Teorema de Pitágoras, nós podemos agora determinar com tranquilidade a medida desconhecida que está aqui representada pela letra x. Vamos lá. Para tanto, vamos começar lidando com essas potências. 25 ao quadrado é 25 vezes 25. Se você não sabe de cor, você faz a continha para determinar. Fazendo a continha com paciência, você vai perceber que 25 vezes 25 é igual a 625. Então, em vez de 25 ao quadrado aqui, eu já vou colocar o seu valor, que é 625. Bom, e do lado direito da igualdade, o que a gente vai ter? Deixa eu apagar essa continha aqui. Bom, vamos em frente. Com o x ao quadrado, eu não vou fazer nada no momento, eu vou apenas repetir. Professor, eu já sei o que você vai fazer do lado direito da igualdade. É mesmo? Pois me diga aí. Você vai calcular 24 ao quadrado. Exatamente. O que é 24 ao quadrado? É 24 vezes 24. Se você não sabe de cor, faça a continha. 24 vezes 24. Quanto que dá? 24 vezes 24 dá 576. Então, é isso que eu vou escrever bem aqui. Pronto. Deixa eu apagar essa continha aqui. E agora, professor, o que nós vamos fazer? Bom, eu quero determinar o valor de x. Então, eu quero que x fique sozinho aqui desse lado. Para tanto, o que eu vou fazer é o seguinte. Eu vou subtrair 576 dos dois lados dessa igualdade. Desse lado e desse lado aqui. Do lado direito, como eu estou subtraindo 576 unidades, vai sobrar apenas o x ao quadrado. Professor, e do lado esquerdo, quanto que dá 625 menos 576? Fazendo a continha, nós vemos que 625 menos 576 dá 49. Então, é isso que eu vou escrever bem aqui. Deixa eu apagar essa continha aqui. Deixa eu apagar isso aqui também. Bom, ficamos aqui com 49 igual a x ao quadrado. Isso é o mesmo que dizer que x ao quadrado é igual a 49. Peraí, professor, você mudou de lado, não precisa trocar o sinal, não? Pense comigo. 49 é igual a x ao quadrado. Isso não é equivalente a dizer que x ao quadrado é igual a 49? É, professor, faz sentido. Bom, que bom que você entendeu. Agora, pense assim. x corresponde a um número positivo, pois é a medida do lado de um triângulo. E x ao quadrado dá 49. O número ao quadrado que dá 49, eu acho que você sabe. Qual que é esse número? É mesmo, professor. 7 vezes 7 é 49. Muito bem. Então, isso significa que x é igual a 7. E agora, aqui no final, eu vou até colocar a unidade de medida. x corresponde a 7 centímetros. Beleza, professor, eu acho que entendi. Mas você pode revisar os passos rapidamente? Claro que sim. Neste triângulo retângulo, 25 centímetros é a medida da hipotenusa. Os catetos medem x e 24 centímetros. Nós sabemos, pelo teorema de Pitágoras, que o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. 25 ao quadrado, vimos que é 625. 24 ao quadrado é 576. Então, essas duas equações aqui são equivalentes. Da segunda linha para a terceira, nós subtraímos 576 unidades dos dois lados da igualdade. Do lado direito, ficamos apenas com x ao quadrado. Do lado esquerdo, ficamos apenas com 49. Então, essas duas equações aqui também são equivalentes. Agora, se 49 é igual a x ao quadrado, então x ao quadrado é igual a 49. Essas duas equações aqui também são equivalentes. A gente sabe que x corresponde a um número positivo, pois representa a medida do lado de um triângulo. Então, se x ao quadrado é igual a 49 e x é um número positivo, bom, só existe uma possibilidade. x é igual a 7. No caso, 7 o quê? 7 centímetros. Beleza, professor? Até que não é muito difícil, não. Então, vamos lá, vamos fazer mais um. Temos aqui o triângulo DEF. Nesse triângulo, você já deve estar identificando Y como a medida da hipotenusa, pois a hipotenusa fica oposta ao ângulo de 90 graus. O que isso nos permite escrever? De acordo com o teorema de Pitágoras, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. Aqui a hipotenusa mede Y e os catetos medem 12 centímetros e 5 centímetros. Então, neste caso, Y ao quadrado é igual à soma dos quadrados de 12 e de 5. E agora fica muito fácil. Observe, neste caso, Y ao quadrado será igual a quanto? Bom, 12 ao quadrado nada mais é que 12 vezes 12. Quanto que dá? Fazendo a continha com calma, você vai ver que 12 vezes 12 é 144. Então, 12 ao quadrado é 144. 44, aqui está. Em seguida, vamos adicionar 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é 5 vezes 5. Você sabe da tabuada que 5 ao quadrado é 25. Então, professor, este caso está muito fácil. Que bom que você acha. O que nós vamos fazer em seguida? Para determinar o valor de Y, vamos continuar trabalhando com o lado direito da igualdade. No lado direito da igualdade, temos 144 mais 25. Fazendo essa continha, você vai observar com tranquilidade que o resultado é 169. E é isso que eu vou escrever bem aqui. Beleza, professor? Então, para determinar o valor de Y, basta pensar em um número positivo, tal que ele ao quadrado seja igual a 169. Exatamente. Professor, mas eu não sei que número é esse. Calma, eu vou te ajudar. Vemos aqui que Y ao quadrado é igual a 169. Sabemos que Y corresponde a um número positivo, pois ele corresponde à medida do lado de um triângulo. Então, Y é um número positivo, tal que ele ao quadrado, isto é, ele vezes ele mesmo, dá 169. Que número é esse? Se você não sabe, pense. Quanto que dá 10 vezes 10? Você vai dizer que 10 vezes 10 é apenas 100. Então, o número que nós estamos procurando deve ser maior do que 10. 10 vezes 10 é apenas 100. Eu quero um número positivo que multiplicado por ele mesmo dê 169. Eu poderia até testar o 11. Bom, se você multiplicar 11 vezes 11, você vai ver que o resultado é 121. Como nós acabamos de ver, 12 vezes 12 dá apenas 144. Deixe eu apagar essas contas aqui e vamos verificar agora o 13. 3 vezes 3 é 9. Eu escrevo B aqui no pé da coluna do 3. 3 vezes 1 é 3. Eu escrevo logo em seguida e à esquerda. 1 vezes 3 é 3. Eu escrevo o resultado no pé da coluna do 1. 1 vezes 1 é 1. Eu escrevo em seguida e à esquerda. E então eu realizo uma adição. 9 mais nada é 9. 3 mais 3 é 6. Nada mais 1 é 1. Nossa, professor, que legal! 13 vezes 13 é 169. Então, isso nos permite afirmar com tranquilidade que Y vale 13. Qual é o número positivo? Que ele ao quadrado dá 169. Esse número é o número 13. Então, neste segundo caso, nós podemos afirmar perempitoriamente que a medida desconhecida corresponde a 13 centímetros. Professor, o senhor pode revisar rapidamente o que o senhor fez? Claro que sim! Neste triângulo aqui, Y corresponde à medida da hipotenusa, pois a hipotenusa fica oposta ao ângulo de 90 graus. Os outros dois lados são os catetos e eles medem 12 centímetros e 5 centímetros. De acordo com o teorema de Pitágoras, em um triângulo retângulo, o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados das medidas dos catetos. 12 ao quadrado, nós vimos, é 144. 144. 5 ao quadrado, a gente sabe, é 5 vezes 5 dá 25. Agora, 144 mais 25 é igual a 169. Essas três equações são equivalentes. Y ao quadrado é igual a 169. Y corresponde a um número positivo, pois ele representa a medida do lado de um triângulo. Então, qual é o número positivo? Que ele ao quadrado dá 169. Qual é o número positivo? Que ele vezes ele mesmo dá 169. Bom, a gente descobriu que esse número é o 13. Então, Y corresponde a 13 centímetros. Beleza, professor? Acho que estou entendendo tudo. Ah, então deixa aí um comentário com uma carinha sorrindo. Eu vou gostar de ver. Deixa eu apagar essa continha aqui. Observe o triângulo G, H, I. Ele é um triângulo retângulo. Você vê que a presença do ângulo de 90 graus. Nós conhecemos as medidas de dois dos seus lados. Um lado mede 17 centímetros e outro mede 8 centímetros. E você pode determinar a medida do outro lado, que está representada aqui pela letra Z. Se você conseguir determinar a medida que corresponde a Z, neste caso, neste exercício, deixe um comentário com a resposta. Eu vou gostar de ver. A gente fica por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau! Tchau!